E foi publicada no Diário Oficial do DF de hoje a exoneração do médico Fabiano Duarte Dutra, preso na terceira fase da operação Mr. Hyde. Fabiano era coordenador de ortopedia da Secretaria de Saúde e mantinha um consultório no Hospital Romy. O médico foi preso na última sexta-feira. A polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em vários locais, entre eles na Secretaria de Saúde e no Hospital Romy. Fabiano Duarte é suspeito de ter destruído documentos que comprovariam a participação dele no esquema milionário de superfaturamento de próteses e de cirurgias sem necessidade. Ele chegou a ser filmado colocando fogo em papéis. A polícia civil já escutou mais de 150 pessoas que podem ter sido vítimas de médicos citados na operação. A polícia investiga se a fraude ocorreu também dentro da Secretaria de Saúde. E aumento na conta de água. A Caesb acaba de anunciar que a tarifa de contingência começa a valer em 30 dias. A medida estava vinculada à situação do Rio Descoberto, que abastece o DF. E o reservatório atingiu a baixa histórica de 24,9%. Os consumidores recebem um alerta na próxima fatura. O reajuste vem de dezembro e o impacto na conta é de 20% para os imóveis que consomem mais de 10 mil litros de água por mês. Mais uma vez, é o consumidor pagando a conta. É, é vergonhoso mesmo, né? Aconteceram nos últimos dias até tempestades aqui no Distrito Federal. Só não choveu na sede da Caesb. Então, eles acham que foi só uma chuvinha, aquela tempestade que praticamente devastou a cidade de Samambaia. Aquilo ali foi só uma chuvinha de nada para a Caesb, que com isso vinha advertindo de que se o reservatório chegasse a um determinado nível, dispararia um gatilho, seria disparado esse gatilho com um aumento de 20%. A Caesb quer resolver, não é o problema de caixa d'água, quer resolver o problema de caixa financeiro. Precisa pagar os reajustes salariais e fica inventando essa história para nos colocar na nossa conta um aumento brutal de 20%. O que é que aumenta aqui no Brasil, numa economia paralisada, numa inflação sob controle? O que é que aumenta 20%? Isso é um abuso que a gente espera que o Ministério Público reaja prontamente. E uma agência publicitária de Brasília foi a única do Brasil a estar no pódio em uma das premiações mais importantes do universo da publicidade. A campanha Lenço Solidário, criada para a Abraça, ficou em terceiro lugar. Olha só. Ruscaia teve câncer no tórax quando tinha apenas 12 anos. Hoje, curada, ela dirige essa agência de publicidade. Partiu dela a ideia da campanha Lenço Solidário, que levou mensagens de pessoas curadas para pacientes ainda em tratamento na instituição Abraça. Eu convivi com muitas pessoas no período que eu estava fazendo tratamento. Muitos morreram, outros sobreviveram. E eu acho que o que me ajudou de verdade foi realmente as pessoas me passarem mensagem de afirmação no qual eu poderia olhar e me inspirar para poder seguir em frente. A campanha foi ao ar no Dia Mundial de Combate ao Câncer, 8 de abril, e comemorou os 30 anos da Abraça. Aquele exame da coluna está normal, tá? Muito bem, tem nada aqui na sua barriga, ó, caroço, ó, foi embora. A Adriele também venceu a doença e resolveu ajudar. Ela foi até a Abraça e deixou uma mensagem em um lenço para uma paciente, a Sara. Eu não tenho lembranças ruins nenhuma. Eu, cada vez que eu volto aqui, cada vez que eu encontro assim, ou com pacientes iguais à Sara, e eu vejo muito de mim na Sara. Quando eu comecei o tratamento, eu chorei bastante, porque quando soube que meu cabelo ia cair, mas depois eu me conformei que os cabelos são de menos, melhor, a saúde para a gente. E quando eu vi ela, que eu não sabia que era o problema dela, né, que ela chegou, contou o caso dela, que também era um tumor, vi a alegria dela, assim, me alegrou mais e me espelhou nela. Lucas foi o responsável pela criação do projeto e não esconde a alegria pelo trabalho que ajudou tantas crianças. Eu acho que mais do que criativamente, esse projeto foi muito pessoal para todo mundo na Fields, primeiro pela história da Ruscaia, torna isso muito pessoal. Então, para a gente conseguir retribuir para a Abraça, que dá para tanta gente há 30 anos, foi muito prazeroso, foi muito bom. Quando a gente consegue fazer isso dentro de uma agência de propaganda e usando a criatividade, isso é delicioso, porque você usa do seu trabalho para, literalmente, dar de volta. A campanha deu tão certo que aumentou a arrecadação da Abraça na primeira semana em 300%. Não só melhorou a nossa arrecadação, mas ela fez muito mais, foi como uma pílula, foi como um medicamento para as nossas crianças, uma gestão de ânimo, de força, de luta. Tudo isso foi recompensado com um prêmio internacional. A agência foi a única do país premiada na edição 2016 do Cresta de Nova York, um dos prêmios de publicidade mais importantes do mundo. E que belo exemplo, hein? Pois é, olha, o trabalho desse pessoal da agência Fields 360 é da melhor qualidade. A Ruscaia, que nós vimos aí, é tão jovem quanto competente, aguerrida. A Sidney Campos, o Lucas, o Lucas é um desses criadores de publicidade mais geniais, eles estão de parabéns e orgulham não apenas a nossa cidade, como o nosso país. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde. O Bande Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau. Tchau.